Olá, amiguinho! Que bom te encontrar por aqui! Só na Toy School você aprende brincando! O que você acha de aprendermos inglês? Começaremos com as cores! Vamos lá! Qual é a cor deste fantasminha? É azul! E em inglês, blue! Vermelho! E em inglês, red! Qual é a cor deste fantasminha? É verde! E em inglês, é green! Amarelo! Traduzindo para o inglês, yellow! Qual é a cor deste fantasminha? É rosa! E em inglês, pink! Qual é a cor deste fantasminha? É laranja! E em inglês, orange! É roxo! Traduzindo para o inglês, purple! Qual é a cor deste fantasminha? É preto! Traduzindo para o inglês, black! Qual é a cor deste fantasminha? É branco! Traduzindo para o inglês, white! Gostou de conhecer nossos fantasminhas? Então é hora de memorizar o nome de cada cor! Blue! Red! Green! Yellow! Yellow! Pink! Orange! Purple! Black! White! Chegou a hora das perguntas Qual é a cor deste fantasminha? Blue Red Green Yellow Pink Orange Purple Black White Gostou da nossa aventura? A próxima brincadeira em inglês será aprendendo o nome dos animais Então já clica no sininho e não perca a nossa próxima aventura Até lá amiguinhos! E aí E aí E aí E aí Obrigado.